o valor Brasil é hoje banco Inter dia de pedir aumento né era dia dois hoje mas ficou para hoje dia três quem tem banco Inter aí confira seus aplicativos e vamos sentar o dedo vamos sentar o dedo aqui ó você tem um recado clique aqui para turbinar a proteção do seu cartão isso é seguro né pessoal hoje é dia de aumentar limite pedir né aumento de limite no banco Inter eu vou aqui em cartão aí você vai ver aqui embaixo ó deixa eu ver aqui é aqui embaixo você vê a opção aqui ó pedir aumento aí ó vamos sentar agora você pode solicitar o aumento de limite pode pedir pelo app né a solicitação feita pelo app você pode receber o retorno em até sete dias corrido pessoal e o banco Inter aí vocês acham que tem futuro aí pedir é aprovar o cartão 200 conto e pagar o seguro de vinte a um né é depende de cada situação né pessoal é você a ver critica não vou pagar não mas 200 é 200 né e as pessoas vêem que é um limite do banco Inter e vai pagar o segurinho aí de vinte de vinte então né eu não digo nada eu sei que cada pessoa sabe no sapato aperta aí a vez pega né eu vou solicitar aqui o aumento de limite aqui do banco Inter ó não veio aí ó recebemos a solicitação do tá com três mil que aumentou né a limite aqui era de quinze aumentou para vinte e um esse aqui do meu menino o meu não tem essa opção eu pediu da mulher também e vou esperar esse sete dia aí mas aí a vez aí sai menos sai antes né ou nega ou aprova tá com três meio que aumentou né e agora é aqui o limitista quiser vou voltar aqui no aplicativo botar aqui de novo deixa eu ver como ficou aqui aí ó aqui fica o prazo de de quando tempo vai para fazer a nossa aí ó aumento de limite solicitado em três do um dois 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 três recebemos a solicitação de aumento de limite você receberá um retorno em até dez do onze dois dois três quer dizer é sete dia aí análise de crédito aliás de aumento de limite aí do cartão banco Inter né vamos sentar o de olha o seu aí veja se chegou o dia né hoje dia três dia de pedir aumento no banco inter se vai aumentar eu não sei caso aumente eu venho com o vídeo aí pipa cano todo se inscreva comente senta o dedo no like até o próximo vídeo aquele abraço de azer para não esquecer você que tem banco inter confira o seu aí boa sorte de Brasil